Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que poucas pessoas têm coragem de comentar, que é sobre quanto ganho no YouTube. Então se você tem essa curiosidade, cara, ou você tem até vontade de montar um canal no YouTube, quer algumas dicas, já vai dando seu like e se inscrevendo no canal. Bom, pessoal, Jack Ferraz, servidor público federal, e esse vídeo aqui não tem muito a ver com concurso público, esse vídeo aqui é mais para eu ser sincero com você sobre a minha remuneração aqui do YouTube e também para te ajudar, para você que quer montar um canal no YouTube, talvez seja essa a solução para a sua vida, talvez você seja bom em alguma coisa e você quer compartilhar com as pessoas e não sabe como, cara, o YouTube é a melhor ferramenta, sem dúvida nenhuma, para você fazer isso nos dias atuais, é onde você consegue atingir a maior parcela de população possível, a maior parcela mais significativa, digamos assim, do que você faria se você estivesse falando com amigos sobre determinado assunto, você quer dar dica de concurso público, você fala com o cara sobre aquilo, sobre isso. Enfim, o YouTube é a melhor forma, a melhor ferramenta, sim, para que você possa divulgar suas ideias e principalmente ajudar as pessoas. E esse assunto que eu vou falar aqui é um tabu, porque tem muita gente, muitos influencers, muitos youtubers, até não gosto desse termo youtuber, né, mas enfim, muitos youtubers que não contam isso, que acham feio, que acham chato dizer quanto ganha. Cara, eu acho muito engraçado porque as pessoas têm, acho muito estranho, na verdade, porque as pessoas têm medo, têm vergonha de dizer quanto elas ganham. Eu trabalho no IBGE, você que me acompanha, você sabe disso, sou técnico do IBGE, e muitas vezes a gente pede a remuneração das pessoas, e a gente percebe que muita gente não fala remuneração verdadeira, elas falam que ganham menos do que elas ganham na prática. Você vê o cara com um carrão na garagem, mas ele diz que ganha mil reais por mês. É claro que a gente não questiona isso, a gente simplesmente anota o que realmente a pessoa nos diz, porque é assim que funciona, né, o IBGE funciona dessa forma. Mas eu sinceramente não entendo por que as pessoas fazem isso, elas têm medo, será que você está achado de alguma coisa pela Receita Federal, ou sei lá. A meu ver, muitas vezes parece que a pessoa está ganhando de uma maneira ilícita, porque ela não quer comentar, pô, é estranho, né, não tem por que não comentar. E agora, daqui a uns 10 dias mais ou menos, desde a data que eu estou gravando esse vídeo, vai fazer um ano de canal, então já vou fazer um balanço de quanto eu ganhei no YouTube, vou mostrar para você, dá uma olhada aí. Então esse aqui é o aplicativo YouTube Studio, onde eu posso visualizar o que acontece nos meus vídeos, comentários e tudo mais, e a receita também, né, a receita, eu vou aqui em Analytics e vou mostrar para você a receita do meu canal no YouTube nos últimos 365 dias, no último ano, né. Eu posso ver também aqui em vários formatos, por exemplo, nos últimos 28 dias, você pode perceber aqui 665 dólares e 93 centavos. E nos 365 dias, no último ano, né, faz um ano que eu tenho esse canal, 3139 dólares e 62 centavos. Se você for analisar isso aí, não é tanta coisa assim, né, porque você vai ver youtubers aí ganhando milhões e milhões, né, mas quando é um canal muito nichado, muito focado em uma coisa só, que seria concurso público e algumas dicas também de motivação e tudo mais, para estudos mesmo, e por ser pouco tempo, né, um ano apenas, eu acho que está funcionando bem, está acima das minhas expectativas, inclusive. Para falar a verdade, aí se fosse fazer um balanço em relação à monetização do YouTube e a minha remuneração, eu como servidor público federal, ganho em torno de 7, 7,5, 8 mil, varia muito, sujo por mês, bruto, né, tem alguns descontos, mas é mais ou menos isso, em torno de 7,5, 8 mil reais bruto, que também não tem porquê eu mentir, não tem porquê eu esconder a minha remuneração, né, você pode ver no portal da Transparência do Governo Federal sem problema algum, então não tem porquê eu ficar omitindo aqui, já que informação é a regra, sigila a exceção. Mas se fosse analisar em relação ao canal do YouTube, dividir esses 3 mil, cento e poucos dólares por ano em reais, daria em torno de mil reais por mês, né, e é algo assim que me toma bastante tempo, é algo que eu tenho que pesquisar muito, eu tenho um certo compromisso aqui com a verdade, eu como servidor público não posso falar besteira, principalmente em relação à instituição que eu trabalho, que eu faço muitos vídeos sobre o IBGE aqui, e quando eu falo para o IBGE, principalmente, eu tenho que ter um cuidado muito maior, porque, cara, eu não posso falar besteira em relação à minha instituição, né, porque, sabe, eu tenho chefia e tudo mais, né, eles sabem que eu tenho esse canal, eles sabem como funciona a coisa, inclusive o próprio canal oficial do IBGE já convidou para eu gravar vídeo para eles, cara, isso foi uma honra para mim, logo, logo, eu vou estar no canal oficial do IBGE, e vou postar aqui um vídeo comentando para você saber melhor, mas, para mim, é uma honra, com certeza, né, então, em relação a isso, não tem problema algum, mas eu tenho que ter um cuidado todo especial para não falar besteira, né, porque se eu falar besteira, em nome do IBGE já era, né, cara, eu não posso falar besteira, e isso qualquer servidor público, eu acho que a gente tem como compromisso a verdade, principalmente quando a gente fala da nossa instituição, mas, como você sabe, tem a lei de acesso à informação, e informação, como eu disse, é a regra, sigila a exceção, então, quanto mais a gente divulgar, melhor, e esse canal surgiu justamente por isso, quando eu montei esse canal aqui, eu queria falar sobre a minha função de técnico do IBGE, o meu cargo, né, porque quando eu estudei para este concurso, eu não encontrava informações na internet a respeito, eu pesquisava o que faz um técnico do IBGE, o que faz, quanto ganha, e não achava vídeo algum, e as pessoas sempre me perguntavam, principalmente em grupos do Facebook, ah, quanto que ganha o técnico do IBGE, como é que funciona a gratificação, e daí de tanto eu tenho que responder um por um, sabe uma coisa, eu vou gravar um vídeo sobre isso, gravei esse vídeo, gravei outros vídeos motivacionais, também me dando dicas para concurso público, fazendo review de curso preparatório, fazendo análise digital, e tem dado certo, graças a Deus, está funcionando muito bem, mas, o pulo do gato é o seguinte, para você que está querendo investir no YouTube, marketing digital, não é simplesmente a monetização do YouTube, se você contar somente a monetização do YouTube, cara, dá isso aí, dá mil reais por mês, um canal com 34, 35 mil inscritos que eu tenho agora, e também não interfere muito a questão dos inscritos, interfere a questão das visualizações, tem canais no YouTube aí, com 200, 300 mil inscritos, e tem menos visualizações que eu, enfim, é uma coisa muito relativa, assim como tem canais com menos inscritos, com mais visualizações, e o que vale para o YouTube, é as visualizações, quando você assiste um comercial, que está passando no meio do vídeo, por exemplo, você me ajuda, porque, quanto mais pessoas assistem esse comercial, sem pular, eu ganho monetização mais por isso, então, se você gosta do canal, cara, assiste os comerciais aí, porque, é isso que faz eu ganhar um dinheirinho todo mês, e principalmente, a questão de cursos preparatórios, quando eu recomendo aqui, um curso preparatório, eu sempre deixo links na descrição, isso aqui eu sou totalmente sincero, em dizer, não tem porque eu esconder isso, e nesses links, se você clicar naquele link lá, qualquer um deles, a maioria das vezes, eu ganho uma comissãozinha por isso, não é muita coisa, mas eu ganho uma comissão, desses cursos preparatórios, no começo eu não ganhava, porque, assim, grande curso, estratégia, e outros cursos preparatórios, eu recomendo de graça, antes mesmo de eles, me sondarem, para que eu divulgasse os cursos deles, eu já, me recomendava de graça, porque realmente ajudam muito, foram os que auxiliaram na minha preparação, para concurso público, então, inclusive, cursos que eu não gosto, cursos preparatórios, que eu não gosto, entraram em contato comigo, dizendo, olha, coloca ali, o link no teu vídeo, que nós vamos pagar uma comissão, muito boa para você, e eu não aceitei, porque, assim, eu não vou aceitar a comissão, de uma coisa que eu não acredito, eu também não vou indicar, para o meu inscrito, meu seguidor, que é uma coisa, que eu também sei, que não é boa, que tem produtos melhores no mercado, e mesmo esses cursos preparatórios, que eu recomendo aí, eu analiso, por exemplo, saiu o edital, sei lá, para policial, legislativo, alguma coisa do tipo, que saiu um tempo atrás aí, eu analiso o edital, eu verifico na plataforma, dos cursos que eu confio, para ver qual deles, está mais bem preparado, para aquele concurso em si, qual tem melhor custo-benefício, analiso, qual que está com melhores descontos, e muitas vezes, ainda consigo links promocionais, com mais um descontinho ainda, então, se você clicar nos links, que eu indico na descrição, além de eu ganhar uma comissão, você me ajuda, e eu te ajudo também, porque normalmente esses links, já tem algum desconto, do que se você fosse no site, do preparatório comprar, então, se você gosta do meu canal aqui, se você quer que continue gravando, se você quer que continue aqui, te ajudando da melhor forma possível, você clica nesses links, quando você for comprar algum curso preparatório, porque não custa nada também, já que você está assistindo vídeos, está indo pela minha indicação, não tem porque você abrir uma outra aba, e digitar lá no Google, você pode clicar no link que eu estou indicando, porque assim você me motiva, a continuar gravando vídeos aqui no canal, e cada vez melhorando, mais e mais, porque querendo ou não, me toma um tempo danado, para eu gravar 2, 3 vídeos por semana, trabalhando 8 horas por dia, fazendo pós-graduação, é muito trabalho, é muito trabalho mesmo, e eu faço isso principalmente, para ajudar, a minha maior realização, não é ganhar uma comissão, não é ganhar uma monetização, a minha maior realização, é quando uma pessoa me manda uma mensagem, passei no concurso tal, porque você fez o vídeo lá, você me motivou, você indicou tal curso, eu peguei lá o preparatório, e acabei sendo aprovado, e hoje eu estou muito feliz aqui, sou servidor público, ajudar essas pessoas, para mim vale mais do que qualquer dinheiro, enfim, é essa a ideia principal, desse canal aqui, então, fica aí o meu recado, se você quer fazer um canal no YouTube, também, se você tem essa motivação, você pensa primeiro no seguinte, marketing de conteúdo, você tem que ajudar as pessoas, você não pode pensar em ganhar dinheiro, se você começar um canal, pensando em ganhar dinheiro, cara, você não vai ajudar ninguém, você não vai nem se ajudar, porque assim, é como eu já disse aqui, o universo conspira, para que as coisas deem certo, para você, se você quer ajudar as pessoas, você posta um conteúdo, aí que ajude as pessoas, se você é bom, sei lá, em fitness, você posta conteúdo fitness, aí tenta ajudar, dar dica de coisa, que você queria ter aprendido, lá no começo, não tinha ninguém para ensinar, ou de qualquer outro nicho, qualquer outro ramo, se você é bom, sei lá, em cozinha, se você é um bom cozinheiro, você grava um vídeo, aí, explicando macetes na cozinha, como você fazer, um churrasco bom, enfim, faz vídeos, que você ajude as pessoas, porque com o tempo, as coisas vão ajeitando, e se você fizer vídeos bons, de boa qualidade, realmente, sendo sincero, tratando o seu ouvinte, o seu espectador, como um amigo, que assim como eu te trato, aqui nesse canal, do fundo do meu coração, aí sim, aí sim as coisas vão dar certo para você, pode ter certeza absoluta disso, não pense simplesmente em ganhar dinheiro, porque se você começar, com essa mentalidade de ganhar dinheiro, você não vai ganhar nada, você vai postar, vários vídeos ali, não vai dar nada certo, porque se você pensar, só em ganhar dinheiro, realmente a coisa não funciona, você tem que pensar, em ajudar ao próximo, então é isso aí, se esse vídeo foi útil, você dá um like no canal, pode ter certeza, que você não vai achar, nenhum youtuber, do meu ramo, aqui de concurso público, pelo menos falando, com toda a sinceridade, que eu estou te dizendo aqui, porque essa é uma das marcas, a sinceridade, eu falo para você, como se eu estivesse falando, com um amigo realmente, porque eu confio, nas pessoas que eu estou falando, se você me segue, se você está assistindo esse vídeo, é porque você gosta, de alguma forma, do meu trabalho, e claro que vai ter pessoas, ter haters, sempre tem haters, se eu fosse focar nos haters, eu estava ferrado, mas é isso aí, não vou me alongar, muito mais no vídeo, se você gostou, você dá um like, se inscreve no canal, abraços, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho